Eu acho que todo mundo já comprou seus dispositivos Eco, porque eles estão com preços muito bons aí na Black Friday, né? Mas é o seguinte, alguns produtos a gente só vai encontrar lá na China, principalmente os produtos do tipo Zigbee e alguns específicos, como por exemplo, motor de cortina, alguns relés específicos, porque esse tipo de produto ainda não tem comercialização oficial aqui no Brasil. Então como eu sei que muita gente tem comprado produtos no AliExpress, eu consegui novamente junto a eles, mais uma vez, aquela promoção que eu fiz no dia 11 do 11, que seriam para 10 ganhadores baseados nas compras de cada um. Mas aí é o seguinte, agora eu tenho o diferencial, porque eles entraram em contato comigo de novo, e aí eles me informaram que a partir de agora eu me tornei um embaixador do AliExpress na categoria de automação residencial. Isso aí me deixou muito feliz. Mas é o seguinte, com isso, agora eu vou poder trazer para vocês sempre cupons de desconto, promoções de produtos específicos e várias outras coisas que a gente vai poder encontrar ali no AliExpress na área de automação residencial. Vai ficar mais fácil agora de também trazer para vocês no canal. Mas antes de eu falar aqui de como que vai ser feito esse sorteio, eu quero pedir uma coisa para vocês. Fiquem de olho, porque muita gente ali no outro sorteio deixou passar batido e não recuperou o seu prêmio, tá? Então, infelizmente, muita gente acabou perdendo porque não olhou o resultado do sorteio. Fiquem de olho lá no meu Instagram e aqui no YouTube, porque eu posto o resultado sempre aqui. Então, fiquem de olho. Mas vamos lá, como que vai ser o sorteio? Todo mundo que fizer qualquer compra de produto no AliExpress, isso eu falo qualquer produto, tá? Não só de automação residencial. Nesse caso, está valendo para qualquer produto. Se você comprar um mouse, um teclado, um sapato, uma blusa, qualquer produto do AliExpress vai estar concorrendo, porque esse sorteio aqui, ele é aberto para qualquer categoria, tá? O que você precisa fazer? Você tem que comprar o seu produto após clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, lembrando, só vale se você utilizar o link que está na descrição desse vídeo. E aí, automaticamente, você vai estar concorrendo. E como que vai ser feito esse sorteio? Primeiro, quando você faz uma compra, você recebe um número ali do seu pedido no AliExpress. Aquele número que vai ser o que eu vou sortear. Você não precisa fazer nada, tá? É só clicar no link e já está concorrendo a partir da hora que você faz uma compra. Por quê? Através do link, eu tenho acesso a todos esses números de ordens de compra. E aí, eu consigo fazer esse sorteio baseado nessas compras. Então, vocês viram que para participar é muito fácil. E aí, qual vai ser o sorteio? São 10 ganhadores com prêmio de até R$150,00. Isso aí, incluindo o frete, tá bom, gente? Então, fique de olho. Mas aí, você vai poder escolher qualquer produto no AliExpress, tá? Independente se é de automação residencial ou não, você vai poder escolher qualquer coisa. Vamos dizer que você já está de olho, por exemplo, numa pulseira, né? Uma Mi Band, alguma coisa assim, que esteja nesse valor de R$150,00. Você vai poder escolher e a gente vai enviar diretamente aí para a sua casa, direto do AliExpress. Então, é muito fácil de concorrer. Fiquem de olho, porque só vale clicando no link. E outra coisa, né? Sempre agora que eu tiver novos cupons, eu vou trazer para vocês. Inclusive, fiquem de olho nos grupos do WhatsApp e Telegram, porque, como agora eu sou o embaixador da categoria no AliExpress, eu vou estar sempre mandando cupons aí e sempre vou estar procurando promoções, algumas coisas diferentes para mandar lá nos nossos grupos. E também, eu sempre vou estar trazendo coisa nova aqui para o canal. Beleza, gente? Boas compras a todos e boa sorte. Abraço, até mais e tchau. Tchau.